Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui percorrendo neste momento a etapa que nos leva ao equinócio de outono que nós alcançaremos em 23 dias após 23 rotações da Terra em torno de seu eixo. A Terra nos fornece a medida do tempo. Um dia é uma rotação completa da Terra em torno de seu eixo. Um ano é a duração da viagem da Terra em torno do Sol. O ano tem 365 dias, mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias, principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa. Eles precisavam de um calendário simples e claro. A Lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias. A Lua gira em torno da Terra em 28 dias, em 4 quartos de 7 dias, 4 semanas. Ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias. Nossos ancestrais, antes mesmo de aprender a ler ou escrever, podiam seguir facilmente esse calendário celeste. Em uma semana, a Lua nova vira meia-lua. Uma semana ainda para que a meia-lua vire lua cheia. Uma semana até a meia-lua decrescente. E uma quarta semana para o último quarto, que termina em Lua nova. É daí que vem a semana de 7 dias. Uma luação de 28 dias dividida pelos 4 quartos. É igual a 4 semanas de 7 dias, onde o primeiro ficou com o nome de Lua, segunda-feira. Em latim, lunedie, o dia da Lua. A Terra também nos dá a medida do espaço. Um quilômetro é o décimo milésimo da distância do Polo Norte ao Equador. O quilômetro, que nos dá uma boa imagem das distâncias entre duas cidades ou dois continentes, não é mais uma ferramenta válida para medir o sistema solar, e muito menos para medir a distância das estrelas. Essas distâncias são medidas em anos-luz. A luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Isso constitui nove milhões de milhões de quilômetros. Um nove com doze zeros. Vamos esquecer os quilômetros e medir em anos-luz. A estrela polar se encontra a 460 anos-luz. A luz levou 460 anos para fazer o trajeto da estrela polar até seus olhos. Para medir uma distância no espaço, a distância Terra-estrela polar, utilizamos uma medida de tempo, o tempo que a luz leva para percorrer essa distância. A Terra nos fornece também uma outra base de medida muito grande e muito útil. O diâmetro de sua órbita. 300 milhões de quilômetros. Essa base permite medir a distância das estrelas mais próximas. Esta noite, vamos visar a estrela Sirius na frente das estrelas mais distantes. Em seis meses, a estrela terá nos levado a outra extremidade de sua órbita. Vamos ver de novo a estrela Sirius deste lugar. Ela se encontra agora deslocada em relação ao fundo estelar afastado. O ângulo nos dá a distância dessa estrela. Oito anos-luz. Esse é o princípio da paralaxe, o ângulo entre os eixos. Visando essa outra estrela, Muzin. E visando-a seis meses mais tarde, vemos um ângulo menor. Muzin está mais afastada. 150 anos-luz. Com as referências que a Terra nos dá se deslocando em sua órbita, podemos medir a distância das estrelas. E ao seu redor, as estrelas nos servem de referências para medir o deslocamento dos planetas. Assim, neste momento, à noite, você pode ver Júpiter à direita, na frente da constelação de Capricórnio, e Saturno à esquerda, na frente de peixes. Os grupos de estrelas, as constelações que se encontram atrás dos planetas, formam o Zodíaco. Assim como a Terra avança em sua órbita, o Sol aparece sucessivamente em setores diferentes do Zodíaco. Agora ele está na frente da constelação de Leão. O Sol em Leão no fim de agosto? Segundo o horóscopo, ele deveria estar em Virgem. Não se deve confundir as constelações com os signos astrológicos. Os astrólogos dividem o Zodíaco em 12 setores iguais de 30 graus cada, enquanto as constelações, os grupos de estrelas, têm larguras bem diferentes. Leão ocupa um setor de 35 graus. O setor de Câncer é de apenas 9 graus. Além disso, durante os milênios, os signos astrológicos, cuja tradição vem da Antiguidade, se deslocaram em relação às constelações. O signo de Leão desliza à direita e não corresponde mais à constelação de Leão. É o signo de Virgem que corresponde a ele. Resultado? Hoje, para os astrólogos, o Sol se encontra no signo de Virgem, enquanto os astrônomos o veem na frente da constelação de Leão. Você faz a diferença. Nós misturamos constantemente as medidas de tempo e de espaço. Seu relógio indica a hora pelos ponteiros que giram sobre o mostrador e que, na verdade, representa a posição do Sol no espaço. Seu relógio, finalmente, para indicar o tempo, utiliza o espaço. Então, o tempo é o quê? É o desgaste da pulseira do relógio. É o envelhecimento de quem vê a hora. Um dia, uma volta completa em torno da Terra. É tempo ou espaço? O ano-luz é uma distância no espaço ou uma duração no tempo? Temos dificuldade em agarrar o tempo, pois ele é uma quarta dimensão que escapa de nós. Vamos imaginar um grande planeta sobre o qual vivam seres a duas dimensões, como que recortados num papel. Eles não podem imaginar um planeta, uma esfera, em três dimensões, já que eles só possuem duas. Eles aprenderam, como nós, que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Na verdade, se o triângulo estiver situado numa esfera, ele pode ter mais de 180 graus. Mas nossos amigos chatos não podem compreender isso. Eles são chatos, e num mundo chato, só existem triângulos de 180 graus. Até o dia em que eles desenharem triângulos cada vez maiores e descobrirem que um triângulo muito grande tem mais de 180 graus. Porque está numa esfera. Mas essa terceira dimensão, a da esfera, eles não podem imaginar. Então, eles criam teorias filosóficas para conciliar seu universo em duas dimensões com esse mistério da terceira dimensão que eles começam a descobrir. Nós também, explorando o universo, sentimos que deva existir alguma coisa como uma quarta dimensão, o tempo. Um dia, talvez, nós o compreendamos. No próximo programa, haverá um eclipse parcial do Sol. A Lua se alinhará com o Sol e a Terra. Será Lua nova. Mas a Lua estará atrasada. Por isso, o eclipse só será visível no Polo Sul e na Austrália. E, é claro, aqui na sua tela. É graças a um eclipse total que Einstein pôde verificar sua famosa teoria da relatividade e compreender a existência dos buracos negros que engolem tudo, inclusive a luz. A Lua vai de eclipse em eclipse e nós lhe mostraremos no próximo programa que 14 dias antes ou após um eclipse do Sol, sempre há um eclipse da Lua. Mas no próximo programa, a Lua nos levará para uma grande volta em torno dos planetas. Graças a ela, nós podemos facilmente reconhecer toda noite um novo planeta. Primeiro, Vênus. Ele entra em conjunção Lua-Vênus sexta à noite. Depois, Marte, Plutão, Netuno, Urano, Júpiter e até Saturno. Dez dias excepcionais em que a Lua nos mostra os planetas. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em ordem. 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 Boa viagem, todos em ordem.